Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah E aí E aí e como é que estão os anúncios aí quando você não tá Ah, não sabe aí também. Muita dos islas? Cara, por que ele tá com alguma faca, velho? Tá, ele já era o Anki, muito obrigado pelos 14 mesmo, meu querido. Tá, ele já era o Anki. 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 Tá, ele já era. Tá, ele já era. Tá, ele já era o Anki. 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 O Anki. Ele já era o Anki. Eu acho que é só 2 mil e 3 mil Eu vou ficar sempre além Mas Eu vou ficar Vamos ver o que eu vou fazer aqui, hein? Vou pular aqui e trocar com o chaco. Cara, esse cara tá lá no bot de novo, mano. Vamos lá no bot de novo. Muito bom. Vamos lutar com ele. Tenho certeza que se eu fizesse nessa bruxa ia ter uma caixinha. A gente não mata o bate lá, não? Vamos direto aí. Vamos lá. Cara, eu adoro como Loelo, gosto de Malcate suporte. Tá bom, eu podia estar fazendo Aralto. Podia estar comendo minha jungle. Vai estar aqui matando meu bot. Ai ai, o que eu vou ficar tanque nesse jogo aqui, é brincadeira. Gol do jogo. Só joga de tanque, porra. Esses cara, porra, ficou torcendo pra combater, porra. Eu vou ficar tanque, porra, só joga de tanque, caramba. É isso aí. Cara, deixa muito. Cara, deixa muito. Cara, deixa muito. Para de puxar. Ai ai. Cara, deixa muito. Aperta a R no tab aí, agora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cara, o outro ataca, ele sai. Piano tá aí. O outro tava low, vamos lá. É, ele tava low. É, ele tava low. É, ele tá em casa, deve ter voltado. Ah, tá lá. 20, 20. Segurinho. Ah, o Chaco está finalizado. Gostou. Gostou. Vou empurrar top mais também. Uhum. Tipado que serviria esse que ali. Esse é Chaco. Aham. Tipado. Não acredito que eu perdi. Aham. Nem eu. Aham. Muito ruim, maluco. Eu perdi. Uai, como é que eu luto aqui? O outro já morreu. Aqui, aqui, aqui. Cara, ainda acreditável. Não, você não sabe. Um dos meus pontos fracos é o smite. Cara, eu perdi pra boxe do... Do core, viado. É... Que isso. Muito feio, filho. Calma, nãozinho. Tudo. Tudo. É, pra onde a gente ainda foi? Não sei. Ela foi pro Toca. Ela foi pro Toca. Tá certa, ela. Se matar ali pra quê? É, eu também acho, gado. Eu nunca vi algo parecido. Não sei. Não sei. Eu quero roubar. Não sei. Não sei. Tem uma Jeno aqui. Tá triste. Tem uma Jeno botão. Tem uma Jeno botão. Tem uma Jeno botão. Mano, mano. O moleque ela subiu. Ela tá morta aqui, ó. Viu? Quem precisa de Heralta, pô? Quem precisa de Heralta, pô? Que Deus. Tem alguma galera aí? Queeda, giúdo mesmo? Quebra a Jeno? Tá fraco. A gente precisa de ajuda, pastor. Puta o coelho pra base, hein. 3k de voa, hein. Tem um mal fitinho, Kilo em esprego, hein. Esse é o poder do Malfight do Loelo, pô. O clone do Chaco tava no drag, não. Viu, Lacre? Não tava, eu matei ele antes, pô. Esse é o meu segredo, eu sempre mato o Django primeiro, pô. Antes de fazer o objetivo, quando eu quero mesmo fazer o objetivo. Aí não tem disputa, pô. Se não tem ninguém pra roubar, Mano, o que eu já perdi pro Q da Soraka, você não tá ligado. Ai, caralho. Para de debaixar, Léo. Ah, mas isso foi muito foda, mano. Só que isso ainda foi diferente. Caralho, o cara fica... Diminuindo minha jogada insana ali, pô. Que a gente ganhou a fight sem você lá, você não viu, né? Aí sim, né? Caralho da merda. Pode estar aqui. Olha, tem quatro cara minha. Vocês viram? Três. Geral mid, caramba. É, vamos botar mid, arão mid. Vambora, vambora, arão mid. Eu já morreu. Tudo nosso, Léozinho. Tudo nosso, Mr. Léo. Bora. O cara gastou gold ali ainda, feio. Como é que ele sabia que ele ia tentar pegar? Um pedaço de carne. Tem um stack pro meu Mejai no top, né? O cara foi reduzido a um stack pro meu Mejai. O cara foi reduzido a um stack pro meu Mejai. É isso, cara. Não, mas esse aí já tá todo cagado, né? Se ele farma ali, era vantagem. Um, tem tudo mais. Ah, tem um propato, tá? Ah, tem outro botar, tá? Ah, tem um... Alta mais. Um, velho. Um, velho! Eu acho que o bicho mata crack. 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 O bicho mata crack. Eu acho que 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 o bicho mata crack. É, e o bicho mata crack. Eu acho que o bicho mata crack. Não tem nada! Dropa aí! Dropa aí! Dropa aí! Quer ajudar a levar essa torre? Porque senão... Caralho, né, velho? Então aqui é a torre e o espaço é diferente! 10 de dano na torre ali! Tentando levar, tadinho! Caralho! A gente sai companheiro, porque eu te larguei lá, tá? Caralho, maluco! Mano, você viu o Pokéball top! Tu mereces isso aí! Eita! Tu puxaram pagando a glasa, né? Fazendo blink, migo! Opa! Opa! Amor? Opa! Caralho! A curinha que o... O que é que eu mandou pra ele ali, foi! Opa! Dá mais! Opa! É! Opa! Tem que dificultar mais do jogo, Páco! Tem que dificultar mais do jogo! Opa! A galera é chiminha, tá? Vocês não sabem. É tudo chiminha.